Oi pessoal, sou Silvia Rocha do Transition Granja Viana, essa é a terceira websérie eu sei recusar do Transition Granja Viana. E hoje, o que eu sei recusar? Eu sei recusar sacolinha de plástico, sacolinha de papel muito elaborado que depois provavelmente não vai ser reciclado. Então eu tive em Porto Alegre recentemente fui na Casa de Cultura Mário Quintana e aí eu comprei um presentinho para o meu sobrinho Neto e a moça da loja olha que ideia mais maravilhosa ela pega cartaz de exposições de eventos lá do museu papéis mais encorpadinhos enquanto ela falava comigo ela ia fazendo as sacolinhas de vários tamanhos e o mais bacana é que até a alça ela recicla ela vai pegando vários tecidos também e vai fazendo as alcinhas então fica essa ideia o Natal tá chegando e quem sabe você também vai fazer as suas dos seus cartazes dos seus papéis encortados tá bom e aí E aí E aí E aí E aí